detectando na natureza bem vindos pessoal ao canal para mais um vídeo eu sou leandro estou aqui para mostrar para vocês o verdadeiro detectorismo raiz uso o aparelho de legend nós estamos aqui hoje em área nova primeiro dia nessa área aqui dois amigos nós já estiveram aqui nessa área aqui é uma plantação de milho daí é colher esses dias né o limpiar aqui vamos passar e ver o que a gente acha gente aproveitar pra você já deixar seu like se inscrever no canal e acompanhar o vídeo aí bora pra caçada o primeiro sinalzinho que eu paguei aqui pessoal ela dando 38 39 olha aqui 20 centavos 1945 show de bola primeiro sinalzinho na área uma moedinha e o pessoal do grupo detecta vale passou na área que já também né tiraram moedinha tiraram as coisas de cobre aqui né vamos lá hoje também que a área promissora os dois primeiros sinal duas moedas show de bola galera vamos continuar galera tirei a moedinha ali de 20 centavos peguei o sinal 42 que estava forte o sinal não botei fé rasinho buraquinho olha aqui olha aqui que da hora galera olha essa moeda como ela fica conservada gente olha que show um cruzeiro um cruzeiro ver se a gente enxerga enxerga a data dela é da mesma época daquela 1946 olha que show de moeda bateu forte o sinal aqui e eu achei que ia ser latinha até eu falei ah vou cavar aqui mas olha que show duas cavadas duas moedas top demais galera vamos continuar por aqui pessoal se nós vamos pegando alto uma dobradiça de cobre agora do lado ali ó é pedaço de fechadura não tá saindo as coisas da casa aí ó coisa antiga isso aqui é de cobra bora continuar sinalzinho aqui gente ó sinalzinho oscilando aí vamos ver o que a gente acha olha aí galera buraquinho até que fundo aqui acho que eu tô uns 20 minutos eu não achar aqui ó o negócio olha ela aqui ó hoje só vai sair década de de 1900 gente mas tá valendo aí ó terceira já de hoje ó esse aqui parece que é um pouco diferente não sei vamos ver ou não vou tentar dar uma limpadinha nela aqui e já mostro pra vocês olha aí esse aqui tava um pouco mais funda mas é 50 centavos de 1948 olha que top essa tava fundinha hein show de bola galera saindo moedinha tá bom vamos continuar o id mais alto que eu já peguei hoje com gente ó não tá muito fundo pode ser latinha né mais um id desse aí a gente pode deixar passar não que o delenho de latinha pega 45 46 aí ó que top olha o tamanho disso gente que show 53 o sinal show de bola que da hora por isso tem que cavar gente tem que cavar todo sinal tem que cavar a área tem bastante lixinho aqui depois no final da caçada como sempre eu mostro pra vocês aí os lixinhos que a gente tá tirando da área aí alguns lixinhos de alumínio mas agora saiu um achadinho top aqui ó ali tá o Eduardo canal Detectorismo busca de tesouros show de bola gente vamos continuar a caçada tá pouco sinal agora pessoal a hora desse buraco aqui tirei esse pedacinho de chumbo aqui ó pedacinho de chumbo lá na frente lá eu tirei as moedinhas mas tava dando bastante sinal bastante x saiu três moedinhas né do meio pra cá mais ou menos tá sem sinal nenhum agora que deu sinalzinho aqui saiu essa pipitinha de chumbo aqui bora continuar agora já tá lá na frente lá cavando sinalzinho aqui pessoal bora cavar aí olha o Josias aí ó Josias Detectorismo veio assistir a caçada Josias foi o primeiro que passou na área aqui ele com o Wagner olha as moedinhas chega aí Josias para ver foi ontem que vocês vieram né ontem essa primeira moedora aqui é da hora pessoal mil réis dessas de cinquenta que eu achei hoje achou duas o Wagner também tirou moedas aqui na área né dez mil réis ele achou três olha você vê hoje eu tirei três moedinhas o Duarte também acho que já tirou uma tá bom pessoal bora vamos cavar esse nãozinho aqui agora buracão cavado aí onde tá muito fundo assim ó só um pedaço de alumínio bora continuar é galera só lixinho só lixinho tirando a área agora primeira pecinha de cobre que saiu aqui ó sinalzinho quarenta sinalzinho de lixinho de alumínio também que eu tô tirando bastante aqui mas se sair alguma coisinha legal a gente mostra aí gente vamos continuar aí detectando da natureza só nesse pedaço aqui gente já arranquei muito sinalzinho muito sinalzinho 39, 40, 35, 37 tudo lixinho mais um sinalzinho agora 39, 40 aqui pra ver aqui ó pensando que ia ser mais um nichinho mas saiu mais uma moedinha ah não é possível ah não ia ser 500 500 reais eu falei melhor que eu tava atrás de uma de mil que é igual aquela que o Josias achou não saiu de mil mas saiu de 500 pessoal ó que top mas no resumo da caçada eu mostro ela limpinha pra vocês aí mas é uma linda moeda essa aqui hein show de bola bora continuar gente muito lixinho na área muito lixinho na área com o mesmo sinal mas tem que cavar agora a gente tá cavando tudo cavando tudo os lixinhos bora continuar detectando na natureza mudamos de área aqui pessoal cansamos de tirar lixo lá na área que a gente tava lá saiu aquelas moedinhas lá que eu vou mostrar pra vocês no resumo da caçada mas tava saindo muito 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 alumínio aquela área lá é atrás dessas casas aqui ó e essa área aqui a gente já veio várias e várias vezes aqui mas é 11 horas da manhã são 11 horas da manhã ainda e pra gente não ir embora e terminar de matar o dia vamos ver se a gente deixou alguma coisinha pra trás aqui né gente se aparecer algum sinalzinho a gente mostra se não a gente volta no resumo da caçada aí mostrando as moedinhas que a gente achou hoje beleza pessoal não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar o seu like vamos ver o que sai nessa área aqui essa aqui já passamos muitas vezes aqui vários detectoristas mas pode ser que tenha ficado alguma coisinha pra trás né gente o primeiro sinalzinho que eu fui cavar aqui gente sinalzinho 32 olha assim ah deve sair algum alumínio alguma coisinha de alumínio olha aqui essa área é surpreendente mesmo olha só isso galera que show olha que top nossa já tirei muita moedinha aqui do Império nessa área aqui gente olha hoje o primeiro sinalzinho hehehe vou jogar uma aguinha nela mas parece que está bem detonadinha vou jogar uma aguinha nela ver se da frente vê ó fininha fininha olha que show galera sinalzinho de alumínio hein 32 hein no The Legend olha o Eduardo viu gente olha tentei limpar a moedinha aqui pessoal não está dando muito certo limpar não está bem detonadinha mas já deu pra ver que é uma uma x réis deu pra ver que é uma x réis pois em casa vou vou tentar limpar melhor ela mas olha que show gente essa moeda aqui top demais primeiro sinal na área aqui moedinha e lá na outra área primeiro sinal foi moedinha também show de bola hoje a caçada hein gente e aqui já passou várias e várias vezes nessa área aqui hein pessoal saiu moeda continua saindo moeda aqui que show depois da moedinha não saiu mais nada gente agora que saiu essa praquinha aqui de de cobre acho que é identificação de poste tem um númerozinho aqui ó ainda tem uns grampinho aqui fixa no poste ó bora continuar gente vamos fazer mais um pouco aí que daqui a pouco está na hora de ir embora profundidade do buraco aí tamanhinho da ferradurinha nunca pode faltar uma ferradurinha na nossa caçada pessoal tem que tirar uma antes de ir embora partiu bora pra casa ver os rachadinhos aí valeu galera detectando na natureza vamos encerrar o vídeo aqui pessoal bastante lixo na área bastante lixo mesmo já descartei alguns ainda tem bastante aqui pra descartar isso aqui é ferroso ferradurinha essa aqui que eu acho que é uma fivelon um negócio de arrei ó peça top cobre só bem pouco peça de cobre essa dobradiça aqui de material nobre também um conector aqui ó de cobre e essa pecinha aqui isso aqui é um botãozinho de alumínio e as moedinhas né pessoal aqui livrou a caçada dois chumbo ó dois pedacinhos de chuva uma moedinha de vinte centavos de mil novecentos e quarenta e cinco uma de cinquenta centavos de mil novecentos e quarenta e oito essas moedas são muito bonitas gente a gente limpa elas elas ficam com parecendo ouro uma de um cruzeiro de mil novecentos e quarenta e seis e essa aqui que eu acho a mais top delas é uma de quinhentos réis de mil novecentos e trinta e oito muito top essa moeda aqui olha que show e na outra área que a gente foi por último lá saiu essa moedinha aqui ó toda detonadinha é x réis só que não dá nem pra enxergar mais tentei limpar aqui mas não aparece mais nada mas foi boa caçadinho galera valeu a pena aí ó cinco moedinhas show de bola pedi pra você que acompanhou o vídeo até agora se inscreva no canal deixa seu like e até o próximo vídeo tchau